Quantas vezes resolvestes meus problemas Quantas vezes prometi e não cumpri Quantas vezes predominou meu ego E guiado como cego não queria ver Quantas vezes me animastes no caminho Me dando forças para eu prosseguir Quantas vezes eu de tanto errar Resolvi te deixar, mas tu foste me buscar Não posso te deixar, Jesus Te deixar não posso Eita, Jesus maravilhoso, Jesus maravilhoso Bom dia povo de Deus, bom dia, boa quinta-feira para você Dia 25 de janeiro, amor, já é dia 25 Bom dia, minha neguinha Bom dia, bom dia, meu pastor, bom dia Amor, já é dia 25 É sim Meu Deus do céu Nós estamos no janeiro profético É, o culto de ontem, irmãos, o culto foi tremendo Foi, não? Foi sim Muito animado Quem assistiu Quem é de vocês aí que assistiu o culto ontem Que participou mesmo que a distância Viu a alegria dos irmãos ontem No culto abençoado que nós tivemos ontem Na igreja Pão da vida Até domingo, viu pastor? Olha, quarta, ontem, hoje, quinta, sexta, sábado e domingo Cinco cultos, um por dia No janeiro profético Para abençoar todo o seu ano Você acompanha no canal Igreja Pão da Vida Moçada E nós queremos pedir para você se inscrever aqui no canal Dar o seu like e compartilhar Não é isso, amor? É sim Hoje nós vamos falar sobre Jesus É bom falar dele, né amor? Maravilhoso Fora também o que está acontecendo na nossa igreja Que até sábado, né? Encerrando também no domingo Sim, até sábado nós temos também a EBF Escola Bíblica de Férias Com mais de 90 crianças Uma bênção de Deus É a bênção Os pais têm a coisa Os pais vão ficar Amor, eu falei com várias crianças Não sei nem quantas Eu não quero ir embora, não Perguntando se eles estavam gostando Nossa, estamos amando Na terça-feira eu coloquei duas crianças Menina, menina Ontem teve Jiu-Jitsu Antes de ontem teve CrossFit, né? Amém, ok Fora o ensino bíblico Tem o esporte Tem os brinquedos infláveis Muitas brincadeiras O tempo passa e eu nem vejo Sabe como é que é criança, né? Até eu, estou rouquinha, pastor É Você estava gritando lá, não foi? Glória a Deus Aproveitar esse momento Muito bem, amados Vamos falar de Jesus Boa demais ser criança A gente sente saudade às vezes Oxe Você Que está aqui Sente saudade de ser criança? Jesus ama os pequeninos, né? Por isso Muito bem, amados Quem é Jesus? Apenas um homem Um anjo A Bíblia diz que Jesus é Deus Que veio à terra como um homem Ele foi ao mesmo tempo Homem e Deus Jesus, ele é a expressão exata De quem Deus é Ele mostrou todo o poder de Deus Com as suas ações E por várias vezes Se identificou com Deus Em suas palavras Por isso que Jesus é o Emmanuel O Deus conosco E nós vamos Falar sobre Jesus E dizer que Como esse hino estava falando Esse hino é a cara da Idelci Rudin É sim Mas parece com a Idelci lá de Londres Ela ama esse hino Quando a gente fala desse louvor Lembra logo de Deus Então pode tocar esse louvor E lembra logo de Deus Não tem como não lembrar de Deus Não tem, não tem Não posso te deixar Jesus Vamos ver O que a palavra de Deus diz No Evangelho de João No capítulo 1 Nos versículos 1, 2 e 3 No princípio era aquele Que é a palavra Ele estava com Deus E era Deus Ele estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas Por intermédio dele Sem ele Nada do que existe Teria sido feito O que a palavra está dizendo Sem ele Nada do que foi feito Poderia existir Porque ele é o verbo A palavra Então Deus Quando o mundo foi criado O mundo foi criado Pelo Pai Pelo Filho E pelo Espírito Santo A palavra diz assim Olha No início No início a terra Era sem forma e vazia E o Espírito Santo Pairava sobre as águas E Deus disse Haja luz Aí é onde entra Jesus Jesus é a palavra O Espírito parava sobre as águas E precisava da palavra Para Deus ordenar Existir aquilo que não existia Por isso que a palavra Diz que nada do que foi feito Poderia ter sido feito Sem ele Agora veja aqui Uma outra explicação Bem melhor ainda Para o entendimento dos irmãos João Capítulo 1 Versículo 14 Aquele que é a palavra Tornou-se carne E viveu entre nós Vimos a sua glória Glória como um unigênito Vindo do Pai Cheio de graça E de verdade Unigênito Quer dizer Único Era o único Jesus Era o único Filho de Deus Até a sua crucificação Quando ele passou pela cruz Todos nós Fomos adotados Pelo sacrifício do Calvário Aí todos nós Nos tornamos Filhos de Deus Isaías Capítulo 9 Versículo 6 Porque o menino Nos nasceu Um filho Nos foi dado E o governo Está sobre seus ombros E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro Deus poderoso Pai eterno Príncipe da paz Oh glória Príncipe da paz Glória a Jesus Cristo Louvado seja o nome Do nosso Deus Agora veja aqui Em Colossenses Capítulo 2 Versículos 9 e 10 Pois em Cristo Habita corporalmente Toda a plenitude Da divindade E por Estarem nele Que é o cabeça Que é o cabeça de todo poder E autoridade Vocês receberão a plenitude Vocês receberam a plenitude Receberam a plenitude Quer dizer Através de Jesus Cristo Nós recebemos o Espírito Santo A plenitude de Deus O conhecimento de Deus Que coisa maravilhosa Veja aqui Moisés Falando com Deus Naquele momento Em que ele Questiona Deus Eu vou para O Egito Resgatar teu povo Moisés é uma tipologia De Jesus Cristo Porque ele foi Para o Egito Resgatar o povo Israelita Assim como nós Fomos resgatados Do pecado Faraó Simboliza também O inimigo Das nossas almas Então Moisés Foi lá tirar Aqueles cativos Por exemplo Deus me arrancou Do cativeiro Do pecado Certamente você também Né Todos nós E Moisés Representa isso Então quando Moisés Perguntou Eu vou Eu vou chegar lá Sem nada Assim Veja o diálogo aqui Êxodo 3 Versículos 13 e 14 Moisés perguntou Quando eu chegar Diante dos israelitas Ele disse O Deus dos seus Antepassados Me enviou a vocês E eles me perguntarem Qual é o nome dele Que lhes direi Disse Deus a Moisés Eu sou o que sou Aleluia É isto que você dirá Aos israelitas Eu sou Me enviou a vocês O eu sou Me enviou a vocês Aleluia Deus estava dizendo Você vai dizer Que o eu sou Ele enviou Ele estava dizendo Só eu sou Só eu sou Deus Eu sou Deus único Não existe outro Né Olha aqui o que Jesus Falou em João 8 58 Respondeu Jesus Eu afirmo que antes de Abraão Nascer Eu sou Jesus estava dizendo Antes de Abraão nascer Isso porque o pessoal Os israelitas Admiram muito Abraão Você viu lá em Israel Né É sim O túmulo de Abraão É muito visitado O pessoal admira muito Ele estava dizendo Antes que Abraão nascesse Eu já era Deus João 14 Versículos 9 e 10 Jesus respondeu Você não me conhece Felipe Mesmo depois de eu ter estado Com vocês Durante todo o tempo Quem me vê Vê o Pai Como você pode dizer Mostra-nos o Pai Você não quer que eu estou No Pai E que o Pai está em mim As palavras que eu digo Não são apenas minhas Ao contrário O Pai que vive em mim Está realizando a sua obra Aqui Jesus estava exortando Felipe Porque ele não sabia Ele disse Mostra-nos o Pai Aleluia Sendo que Jesus era o próprio Deus Em João 10, 30 O que foi que ele falou? Eu e o Pai somos um Está vendo? Aleluia João 5, 18 Por essa razão Os judeus mais ainda queriam matá-lo Pois não somente estava violando O sábado Mas também estava dizendo Que Deus era seu próprio Pai Igualando-se a Deus Eles procuravam matar Jesus Porque na época de Jesus Cristo Quando Jesus chegou a Israel Amou ele Era um escândalo Ele chegou e disse Eu sou o Filho de Deus Meu Pai me enviou Então como eles tinham Aquele costume judaico Da preservação do sábado Não posso fazer isso no sábado Jesus quebrou todos os protocolos Curou Tocou difuntos Fez tudo o que eles proibiam Tocou Leprosos Que eram intocáveis Não podiam se tocar Se não ficavam contaminados Jesus fez tudo isso Ressuscitou pessoas no sábado Então quando eles foram questionando Ele disse Eu sou o Senhor do sábado Ele disse Fui eu que criei o sábado Será que eu posso operar no sábado? Era Jesus chamando a atenção deles Por causa da sua religiosidade Eles estavam colocando Os costumes deles Acima do amor e da misericórdia de Deus João capítulo 20 Versículos 27 e 28 E Jesus disse a Tomé Coloca o seu dedo aqui Veja as minhas mãos Estenda a mão E coloque-a no meu lado Pare de duvidar e creia Disse-lhe Tomé Senhor meu Deus Deus meu Ele se arrependeu na hora Aí Jesus disse aquela frase maravilhosa Você creu Porque tocou Porque viu Felizes Serão os que vão crer Sem verem Oh coisa linda Filipenses Capítulo 2 Versículos 5, 6 e 7 Seja a atitude de vocês A mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou Que o ser igual a Deus Era algo A que devia pegar-se Mas esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se semelhante Aos homens Eita Jesus Semelhante aos homens E um homem Humilde né Que Jesus foi para a cruz do Calvário Morreu daquela maneira Que nós conhecemos Que a palavra de Deus mostra E nós queremos orar Meus amados Orar A pedir a Deus Que abençoe Nossas famílias Que guarde a todos Debaixo da sua santa proteção Queremos orar Queremos orar para dizer a Deus Que nós o amamos Que nós temos Uma gratidão muito grande Porque Deus nos resgatou Quando ninguém mais Daria nada Por cada um de nós Por isso que nós amamos Tanto o nosso Deus Vamos orar Ore comigo e com a pastora Jossanete agora Aleluia Vamos orar Vamos dizer Pai Santo Deus amado Deus querido Sim meu Deus A Deus nós agradecemos Obrigada Senhor Agradecemos Pai Pela tua misericórdia Pelo teu amor É Pai Senhor Senhor Pelo teu olhar Cheio de compaixão Sim meu Deus Que olha as nossas fraquezas E não nos julga por isso Pai obrigado Obrigado pela tua mão Sempre estendida Obrigado por ver Senhor Que nós necessitamos Da tua presença Precisamos Deus Da tua mão forte A nos segurar Sim Pai Pai nós queremos pedir hoje Nesta oração Pela saúde Senhor Deus em teu nome De todos que nos escutam Sim Suas famílias Por aqueles Deus Que estão nos leitos Os hospitalares Sofrendo Chorando Se lamentando Pai Quantos estão pedindo Ao Senhor Mais um tempo de vida Como o rei Ezequias pediu Estende Deus A tua mão santa E cura-os Fortalece-os Na caminhada Sim Concede aos teus filhos E filhas Pai Visita meu Pai Senhor que tenham Mais anos de vida Cheios de saúde e paz Deus nós queremos pedir Que o Senhor cure Todas as enfermidades Que o Senhor visita Os que estão em depressão Com tristeza Teus filhos e filhas Que choram Porque estão tristes Devido aos acontecimentos De suas vidas Deus tu és o caminho A verdade e a vida Livra teu povo Desse sofrimento Meu Paisinho Senhor Restaura os casamentos As famílias Senhor Arranja aqueles que adotem Crianças abandonadas Que se encontram Senhor Sem pai Sem mãe Desejando um lar Para morar Uma família Para ser acolhida Pai Visita agora Deus Teus filhos e filhas Que tem empresas Tem emprego Estão Senhor com medo Porque o movimento Está pouco O comércio está fraco Deus Mas tu és o Deus Que manda os clientes Que aumenta as vendas Tu és o Deus Da multiplicação Meu Pai A Deus Nós queremos pedir Que o Senhor abençoe Que o Senhor Multiplique na vida Dos dizimistas Dos ofertantes Desta obra Da pão da vida Sim Da casa do Pai Que teus filhos e filhas Sejam recompensados Poderosamente Sim Por ajudar esta obra Deus Estende a tua mão santa A tua mão poderosa E multiplica Senhor Sim Dando Senhor Condições deles crescerem Financeiramente Abençoa a vida espiritual A vida familiar A vida matrimonial Deus Abençoa os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Meu Pai querido Meu Deus amado Abençoa poderosamente Deus Em nome de Jesus Os teus filhos Que oram por esta obra Por saberem Paizinho Que esta obra É uma obra Que nasceu Em teu coração Sim Abençoa todas As nossas ovelhinhas Deus Em nome de Jesus É o que pedimos Em nome de Jesus Sim Paizinho Em nome de Jesus Glória Em nome de Jesus É no teu nome Povo maravilhoso Povo santo Povo de Deus Que está conosco aí Não esqueça Hoje à noite Tem o janeiro profético Na igreja Pão da vida Hoje em quinta Amanhã sexta Sábado E domingo Termina o domingo E não esqueça O pocinho de Jacó Ainda tem hoje Amanhã sexta-feira Sobre a campanha Com a campanha Debaixo da poderosa Mão de Deus É bem Nosso coraçãozinho amor Cheio do amor de Deus Cheio do amor de Deus Com você Com sua família Nosso abraço Olha Cheio do Espírito Santo As nossas ovelhinhas Beijo no coração Muito obrigado Olha o ovelhinha Eu sou de Jesus Você é de Jesus Claro né Todos nós somos Fica na paz Senhor Jesus Deus abençoe Bom dia Jesus Beijo no coração Obrigado Daqui a pouco Tem o pastor Gabriel Batling O bom dia Jesus E logo depois Eu e a pastora Angela E mais o culto do lago Com a permissão de Jesus Cristo Fica na paz Deus abençoe até daqui a pouco Em nome de Jesus Em nome de Jesus É tempo de ver É tempo de ver